Eita rapaziada, se liga nessa, Vi Tube querendo se redimir pra Carla, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Carla viu dentro do quarto, vocês acham que Carla vai cair no papinho de Vi Tube? Gente, a mulher consegue ser, desculpa, mas falsa, falsa na cara dura, mulher é tão original com uma nota de 3, ela chega a falar mal da Carla, subestima a Carla, subestima o relacionamento da Carla e agora quer pagar de boazinha se vitimizando. Vamos ver esse vídeo? Antes eu quero pedir a você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e preste atenção, meus arretados, hoje tem plantão, então se liga aí que vai ter bastante vídeo, tá certo? E se você é um arretado, já baixa a tela e se inscreve e deixa o like, porque aqui a gente tá pra ganhar, tá pra fazer a campanha pra Juliette ganhar aquela arretada, aquela se merece, aquela é autêntica, como até a Carla disse, que assistiu ao vivo a mulher e disse, isso aí é mulher autêntica. Vamos ver aqui o vídeo da Vi Tube, né? É engraçado, a gente tava falando de mulher autêntica e já vem falar de Vi Tube, simbora. Ah, fica brava comigo por várias coisas, por conta da Thaís, sei lá, por conta da amizade, não ficou. E eu nunca acreditei nela, não, mentira, acreditei nela, no sentimento dela, tipo com o Arthur, essas coisas assim. Só que eu tô falando assim, eu duvidei dela, tipo assim, eu achava que ela realmente ia sair, eu realmente sentia que ela ia sair, entendeu? Não, mas até aí, de sentir que vai sair... Não, mas eu fui muito ingrata. Não, Vi, isso aí, de sentir que vai sair. Eu fui muito ingrata, agora ela tá o quê? Gente, deixa eu me rebaixar aqui. Nossa, Vi Tube, gente, Vi Tube é vitimista, viu, bicho? É vitimista, vê que fez a besteira, né, vê que fez a burrada, agora quer fazer o quê? Joguinho de Karol com K, é a mesma coisa. Joguinho de Karol com K, mano, tá descarado, mano, tá descarado, é a mesma coisa. Faz a besteira, age com falsidade e depois vai pro vitimismo. Eu não sei de nada, eu não fiz nada disso, eu sou ingrato, me desculpe e tal. Gente, o que vocês acham disso, gente? Vamos ler os comentários desse vídeo? Vamos ler os comentários desse vídeo aqui, ó. Essa aí tá toda cagada. Ei, rapaz, olha, os caras tão arretados com a Vi Tube, hein? Depois de ver que a Ju tava certa, agora vai se fazer de arrependida pra ver se cola. Amiga, não cola não, pode cair fora. Gelli, bom comentário, ganhou meu like. Vi Tube, é, eu não, peraí, eu fui tão falsa que a Globo saiu fora do ar. Que isso, rapaz? Que que é isso? Juliette Campeã, opa, isso aí tem like. Vi Tubo, é perigosa, Vi Tubo é bom apelido. KKKK, gada, de medo, cagada. Peraí, gente, eu não tô entendendo essa piada da Vi Tube de tomar banho e de cagada, eu não tô entendendo. Ela não toma banho, é isso mesmo? É brincadeira disso do pessoal, né? Não é possível, não. A Vi Tube, que é isso, gente? Que é isso? Me explica essa história aí nos comentários. Menina espertinha, amigo. Sua máscara vai cair, KKKK. Eita, rapaz, eu acho que já caiu, hein? Eu acho que já caiu. Você sempre foi ingrata. Grata, eu acho que é isso mesmo. A Vi Tube nunca foi grata a ninguém dentro da casa. Agora vai vir pagar de arrependida pra ver se cola depois que viu que o filme queimou pro lado dela. Gente, se inscreve no canal. Somos 72 mil arretados. Muito obrigado aos dois mil inscritos ontem. Hoje a gente... Ó, não postei vídeo nenhum. Falei, hoje eu não vou postar vídeo. Vou pegar minha féspera de aniversário pra ver se eu ganho aí alguma coisa. Gente, 500 novos inscritos. Valeu aí todo mundo, gente. Amanhã a gente vai voltar com força e com tudo. Tá certo? Muito obrigado por tudo. A gente volta mais tarde. E fica atento aí no plantão que o plantão tá acontecendo. Tamo junto. Então... Vamos lá.